Fala galera, tudo bem com vocês? Olá, olha o aqui de hoje novamente, estou com um novo vídeo e hoje eu vou falar de qual perfume Pera e Gerânio, da Mahogany, da coleção de Nishra Experience. Oh, meu Deus, esse perfume maravilhoso esse daqui, gostei muito dele. Eu juro pra vocês que quando eu tava vendo os nomes que eu tinha ganhado nas amostras da Mahogany, né, eu confesso que eu não me interessei tanto por esse aqui não. E quando eu fui pegar as amostrinhas que eu fui cheirar, que eu acabei comprando o restante, né, eu já ganhei o Bourbon, né, e Faba Tonka e o restante, eu resolvi acabar comprando, né, comprei com a Leidiane Guimarães, inclusive esse aqui veio dela lá, da Leidiane, né. Vou deixar na descrição do vídeo o contato da Leidiane Guimarães, ela vende perfumes da Mahogany, envia pra todo o Brasil, então você que não tem uma loja da Mahogany perto da sua casa, a Leidiane faz umas promoções, coisas bem legais, entre em contato com ela, fazer um orçamento e ver mais sobre os perfumes da Mahogany, tá. Esse perfume de nicho da Mahogany, ele tá sendo vendido, se eu não me engano, por R$218,00. Vira e média, pode ter que ter, possa ser que tenha uma promoção, já teria até promoção se você comprava um frasco e ganhava um de 15ml, se eu não me engano, né. E vamos lá, Perigerânio me surpreendeu, e eu vou falar o porquê, mas antes disso, vocês que já gostam de vídeos, de perfumes ou de mim, manda aquele likezinho pra dar uma moral pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus pra vocês. Quem ainda não é inscrito em Mahogany, inscreva-se, e já clica no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram ou no TikTok, que é arroba de Anto Agneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal, acompanhe as minhas operadas e eu faço várias interações com a galera por lá. Perigerânio. Vamos lá, vou falar uma coisinha pra vocês. Se eu falar que o Perigerânio, da Mahogany, não me lembra esse da Joe Malone, que é o English Pear and Frigia, eu tô mentindo porque sim, ele me lembra, de certa forma, o English Pear and Frigia. Não tem como não falar, porque esse perfume aqui, ele tem pera, como diz o nome, ele tem a rosa, ele tem a fresia, né, Frigia, né, ele tem a fresia, ele tem essas coisinhas que tem aqui no Joe Malone, sabe? Então você vai encontrar uma certa similaridade. Eu já vi pessoas falando assim, nossa, eles são a cópia do outro. Eu discordo, eu não acho que esse perfume seja a cópia desse perfume. Eu acho que tem alguma coisa sim, se eu falar que não tem, eu tô mentindo porque tem. Quando eu passei esse perfume aqui, o que veio na minha cabeça, sabe foi o quê? Foi o English Pear and Frigia misturado com Roses de Chloé e também o Chloé L'eau. Eu tenho o Chloé L'eau, o Roses de Chloé eu só tive a amostra dele. E eu achei como se fosse uma mistura meio que desses três perfumes, porém com um toque mais aromático no fundo, porque aqui tem gerânio, né, que no gerânio eles não usam a flor, eles usam a folha. E a folha do gerânio, ela é bem aromática, ela é fresca, aromática, ela tem um cheirinho meio, levemente cítrico e quase algo mentolado nela. Eu lembro que minha avó tinha muitos gerânios na casa dela, e esse perfume é bem, ele tem isso, então ele vai ter essa coisa aromática. E uma outra coisa que eu sinto aqui, com uma evidência que se mistura com esse gerânio, é a nota de patchouli. Ele tem um patchouli que se mistura, que casa bem com o gerânio, e uma outra cor que, tipo assim, que faz com que os perfumes vão pra lugares diferentes, esses dois. Por isso que eu não acho, eu não sinto aqui essa coisa de gerânio, essa coisa verde, aromática aqui, nesse perfume, assim, eu não sinto. E uma outra coisa que eu notei é que esse perfume, gente, quando eu borri foi ele, ele traz um toque de camomila no começo, eu sinto um cheirinho de camomila gostoso, algo que beira quase que um cheirinho de chá de camomila, só que traz uma coisa um pouco mais fresca. Também na casa da minha avó. Gente, a minha avó era a louca das plantas, o quintal da minha avó era um jardim enorme, minha avó morava na roça, então era assim, era um grande jardim, ela tinha roseirais, ela tinha vários gerânios, nossa, ela tinha copo de leite, lírios, gente, todo tipo de planta que você imaginar, violeta, nossa, vários terrários, minha avó adorava fazer isso, né? E eu me lembro que ela tinha, assim, camomila, eu lembro que dava aqueles ramos de camomila, assim, e você cheirava aquilo, traz uma calma pra gente, só o cheiro dele, e, gente, eu sinto um cheiro que me lembra isso, essa coisa de camomila. E uma coisa que eu notei também, que fez ficar um pouco diferente, esse perfume tem bastante rosas, apesar do nome dele de ser frígia, frésia, eu sinto muito cheiro de rosas aqui. E aqui eu sinto um cheiro de uma rosa bem orvalhada, não tem... Quem mora em roças, em vales ou nas montanhas, tem uma determinada época do ano que tem muito orvalho, né? Tem muita neblina. E quando você acorda lá pra umas seis da manhã e tal, e o sol tá nascendo, quando o sol, ele bate numa rosa que tá molhada com esse orvalho, você sente o cheiro subindo quando esse orvalho começa a evaporar, você sente, bate aquele ventinho gelado, e você sente o cheiro das rosas. Na casa da minha avó era assim também. Só que esse perfume aqui, a rosa aqui, é uma rosa sabonetada. Eu sinto um cheiro de rosas que ficou levemente gelado e assabonetado. Então esse perfume, ele traz uma vibe frutada da pera, uma pera fresquinha, com um toque de camomila, assim, no começo. E você sente o cheiro de uma rosa mais gelada, esse fundo de patchouli, esse corpo de gerânio. Mas quanto mais vai passando o tempo, essa rosa vai ficando mais, eu diria, assabonetadinha. E eu achei ele, assim, minha opinião, por ele ter essa coisa aromática, ele fica mais verde na minha pele. Porque geralmente, as notas mais aromáticas e verdes, elas assentam mais, elas aparecem mais na pele masculina. Então ele fica até um pouquinho mais verde em mim. Por exemplo, se eu passo na minha mãe, ele não fica tão verde quanto fica em mim. Então, na minha opinião, ele pega, sim, de certa forma, algo unissex. Não diria, ô meu Deus, como que esse perfume é unissex? Porque ele é classificado como feminino. Não é que é, ôi, o perfume mais unissex do mundo. Mas eu uso esse perfume sem problema nenhum. O English Perrin Frigia, ele tem cheiro feminino. E às vezes eu uso ele mesmo assim. Eu quero saber, não, eu gosto de cheiro. Mas esse aqui traz na minha pele uma vibe bem unissex. Então eu cheiro isso. Eu cheiro isso daí, essa coisa unissex. E essa rosa que fica na minha pele bem assabonetadinha mesmo, né? Tá assim a apresentação dessa linha. É igual a linha padrão, não é? Porque é uma linha, né? Então de nicho, então fazem tudo mais padronizado. A tampinha é bem no estilo do Glam, né? Borrifador legal, borrifa muito bem, né? Aqui tá a frente do borrifador. Aê. Deixa eu borrifar aqui. Nesse lado, não borrifei nada aqui não. Oi, borrifei errado. Ah, meu Deus, tá aqui, ó. Tá vendo? Ai, gente, eu adoro esse cheiro. Ai, traz paz. Gente, que pera fresquinha, junto com umas notas cítricas, sabe? Gente, olha a camomila. Ai, gente, é tão bom. Gostei tanto desse perfume, gente, fora que ele fixa bastante na minha pele. Ele fixa mais de oito horas na minha pele, brincando. Ele projeta a exalegal em torno de umas duas horas e meia. É aquele perfume, assim, ele é elegante, e ele é sofisticado. Então, ele é mais pra essa ocasião, mas eu uso ele em casa sem problemas nenhum. É um perfume que agrada muito um público adulto, né? A galera de 30 anos pra cima, mas se você tiver menos do que 30 anos e gostar do cheiro, sinta-se à vontade pra usá-lo. aqui, vou mostrar a caixa dele pra vocês, que também é padronizado, vem aqui, né? Perigerane, eau de toalete, mas pra mim ele tem, ele tem aquele peso de um eau de parfum. Tá dizendo que é eau de toalete, mas ele tem um peso, uma coisa encorpada, mais eau de parfum. Esse aqui tá mais pra mim pra eau de parfum do que pra eau de toalete. Né? Aqui embaixo, especificações, produto vem bem estocado aqui dentro, bem bacana, bem legal, tem um briefing, deixa eu ler pra vocês. Se eu errar aqui um pouquinho, me desculpa, porque eu tô sem óculos, enxergo muito sem óculos, sem óculos, eu tenho lá. A alquimia entre a pera e o gerânio traduzida numa explosão apaixonante, encantadora e inesquecível. Mahogny traz na sua linha Experience de perfumaria de nicho a arte de combinar ingredientes únicos sofisticados com aromas surpreendentes e intensos. E aqui vem as notas, né? Bergamota, camomila, romana, pera, foi o que eu falei pra vocês, eu sento aquela coisa cítrica, né? Bergamota. Corpo, ele tem a fresa, a rosa e o gerânio, como eu falei, e no fundo ele tem patchouli, musk, almiscaris. Eu sinto o fundinho almiscarado, mas esse corpo mais aromático envolve. Ele fica uma coisa meio, quase que tem rosa aqui. Gente, não acho, eu não acho ele um contratipo do English Perfum. Gente, esse perfume aqui é fresco. Esse perfume, esse perfume é fresquinho. Eu não consigo, eu não consigo concordar quando uma pessoa fala que isso aqui é um contratipo desse. Eu não consigo. Me desculpa se você acha, mas eu não acho. Não acho. Lembra? Lembra. Mas, pra mim, não é assim, não. Esse aqui é mais obscuro. Esse perfume, ele é solar. É um perfume mais aberto, solar. Esse perfume, pra mim, ele é mais obscuro. Ele tem sim uma camomila que traz um toque solar pra ele, uma pera, mas ele é mais fechado, sabe? Ele é mais carregado, mais ou menos assim. Então, tá aqui a minha resenha do pera e gerânio da Marrogane. Conhece, deixa aí nos comentários. Estou só esperando os meus outros quatro perfumes chegarem pra eu gravar a resenha pra vocês, eu gravar a resenha de todos. Deixa aí nos comentários se você gosta dessa linha. Quem gostou desse vídeo, manda aquele like, compartilha, um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, galera. Tchau, tchau.